Meu amigo, o que que Fear The Walking Dead tá fazendo com a gente? Um episódio mais surpreendente do que o outro, eu tenho que falar coisa demais aqui sobre isso, porque é loucura. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Bom com você que tá assistindo, então tô muito bem. Espero que você também esteja. Eu sou João Victor, pra você que não conhece. E hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise de mais um episódio da sexta temporada de Fear The Walking Dead. Sim, hoje vamos falar do episódio 9, que foi outro com uma gigantesca revelação, com mais uma morte muito importante. Um episódio que gerou várias sensações estranhas, mas que tem uma conclusão satisfatória. Sim, sem enrolar, quero pedir muito que você clique no like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, vão crescer, arrumam um milhão de inscritos. E fica ligadíssimo aqui no canal que nessa semana vão fazer dois vídeos e alguns dias também. E vamos lá, né? A primeira coisa que eu quero falar aqui, muito importante, é que esse episódio, no geral, ele tá a todo momento organizando a casa. E sugerindo pra gente que vai ser o fim da Virginia. Só que a todo momento também, ele tá evitando essa morte da Virginia. A ponto de que quando chega no final, a gente não tá acreditando muito que ela vai morrer mais. Aí a gente é surpreendido. É basicamente esse o resumo muito bruto, né? E indo pra abertura do episódio, que eu já tinha analisado um pouco. Gostaria de falar, né, que ela é bem pesada, porque mostra o enterro ali do John Dory. Ainda mostra o corpo dele, então é um negócio muito intenso. E uma coisa que esse início de cara já sugere é que a June sabe quem que ela tem que cobrar pela morte do John Dory. Que até então é da cota, a gente sabe. Só que as reviravoltas mudam tudo depois. E uma coisa que eu não tinha falado em análises anteriores é o simbolismo da arma. Porque ela encontra um dos revolvers ali do John. E o interessante é que é a despedida dela com o John. Sendo que a primeira vez que a gente viu o John, ele tava com só um desses revolvers procurando o outro que tava justamente com a June. Que na época ele chamava ela de Laura. Ele queria encontrar, inclusive, pergunta pro Morgan lá no primeiro episódio da quarta temporada. E assim, no geral, quando aparece aquela abertura, a gente já vê que é realmente um episódio da Virginia. E abrimos o foco nela numa pegada Negan, né? Colocando todo mundo de joelho, fazendo uma pressão. Só que, obviamente, o medo que ela passa, a intimidação, nem se compara com o do Negan. Porque eu sempre falo, a Ginny é uma vilã que eu não sei se é porque não foi tão bem construída. Ela não passa tanto medo assim. Nas cenas iniciais ali, ela parece mais uma criancinha revoltadinha porque tão estragando a brincadeira dela. E aí logo a gente já começa com surpresas. Algo que a gente não esperava. Morgan chegando de repente lá, dando a cara a tapa. E justamente desconcertando a Virginia com palavras, né? Ele entrega tudo, faz aquela revolução pra que todo mundo entenda quem ela realmente é. E acontece uma grande reviravolta. Só que essa, pra mim, já era muito previsível. Que é o Strand trair mais uma pessoa. Grande novidade. Ele só fez a mesma coisa que ele sempre faz. Ele trai o grupo dos sobreviventes, o pessoal do bem, pra ir ficar do lado da pessoa do mal. Pra conquistar a confiança dessa pessoa e trair ela depois. O Strand, desde o início da série, é essa repetição. E esse talvez seria o ponto mais negativo do episódio somente. Na minha opinião, tem que inovar algo com um personagem desse. É o que eu sempre falo. E assim, a partir disso, o episódio entrega uma extrema ação. Um tiroteio muito louco. O ataque lá em Lawton. E é a partir desse momento que começam aquelas questões que eu disse do episódio evitar a morte dela. Inicia com o Morgan mostrando que ele é o mesmo de sempre. Salvando a vilã, a maior inimiga dele. Algo que também não é muito novidade da parte do Morgan. Mas o interessante é que ali já chega a grandíssima revelação. De que o Morgan quer surpreender a Virginia. Falando que, na verdade, a irmã dela quer matar ela e tudo mais. Que a irmã dela que salvou ele lá no GOAT. Só que não é o Morgan que surpreende falando isso. Ele é surpreendido. E a gente também. Quando a Virginia lança a grande revelação. De que, na verdade, ela é a mãe da Dakota. Eu vi várias pessoas colocando que suspeitavam. Eu, sinceramente, não tinha a mínima ideia disso. E à medida que o episódio foi passando, a gente pôde ver uma coisa que era Morgan vs Virginia. Virando o Morgan ajudando a Virginia a fugir das ameaças. Que passaram a ser Sherry e o seu grupo, que surgem do nada. E também o Strand. A série, nesse momento, utiliza o perfil do Morgan típico de pacificador. De evitar matar as pessoas. Pra passar uma mensagem, realmente. Uma mensagem muito parecida com a que The Walking Dead passou na época que a Maggie foi lá em Alexandria matar o Negan preso. A mensagem de que nem sempre a morte vai ser a maior punição pra um grande vilão. Às vezes, a própria vida já é um sofrimento o bastante. Na época, a Maggie deixou de matar o Negan porque o simples fato dele estar vivo já era um sofrimento muito maior. Ele preferia morrer e encontrar a Lucille. E, em Fear, nesse momento, a Virginia já tá entendendo que ela tá sendo direcionada à sua morte. Porque ela tá totalmente cercada. Ela tá nas mãos dos inimigos. Inclusive, na base do inimigo. O Morgan leva lá pra represa. Que eu achei algo inusitado, né? Achei que ela fosse entrar lá. Mas aí tem a grande pressão. Porque tem todo mundo lá do lado de fora esperando que ele entregue a Virginia. Todo mundo tá ali com sede de justiça disputando quem é que vai matar ela. E quando chega o grande momento que talvez o Morgan entende, né? Que é isso que ele tem que fazer. Ele simplesmente não consegue. E é isso uma explicação pra gente. Que por mais que agora ele mata algumas pessoas. Ele ainda tem aquele instinto natural dele de querer poupar, de não conseguir matar por matar. Porque, realmente, não ia ser a simples solução. A gente acaba entendendo que ela morrer depois é algo muito melhor. Justamente porque, ao invés de matar ela, o Morgan utiliza de algo que vai fazer ela ter muito mais sofrimento. Que é ela encarar a realidade. Ele obriga ela a se encontrar com a Dakota. E, inclusive, contar que ela é mãe da menina. Nesse momento, eu preciso ressaltar demais a atuação das duas ali, muito boa. O momento ali emocionante e tudo mais. A encarada delas dentro da igrejinha ali, muito tensa. Que esse é o momento do episódio que já aconteceu tanta coisa diferente que a gente não consegue entender mais se a Virginia vai morrer ou não. Como eu tinha falado. Já começa a iniciar na gente que é fã aquela raiva. Não é possível que vão poupar mais um vilão. Ele vai ficar do bem. E, assim, enquanto isso, a gente tem mais um foco no Morgan lá fora com todo o seu discurso revolucionário. E o interessante é que, finalmente, nesse episódio, alguém utiliza com base o John Dory, ressaltando o seu legado e dando importância pra ele pra também motivar as pessoas. E eu gostei disso, porque se não tem o Morgan lembrando do John Dory ali, ia ficar uma sensação, tipo, ah, o John Dory morreu. Deixa pra lá. É um negócio descartável. Vamos resolver aqui. Ia ficar paia, né, pelo personagem. E, assim, nesse momento, a gente tem um grande reencontro, finalmente, depois de muito tempo, entre Morgan e Grace. Agora ela com a barriga maior, os dois ali. Um momento que meio que vai consagrar um casalzinho em infir, dar aquela ideia de romantismo. E aí que chegamos no ponto mais conclusivo do episódio. Ele se inicia com as pessoas que estavam reivindicando a Virginia, decidindo seguir cada um o seu caminho. Uma delas é a Sherry, que, mais uma vez, ela prefere viver sozinha e distante do que ela viver com o marido dela da vida inteira. Essa parte da Sherry em Fear do Walking Dead, pra mim, é uma das mais estranhas. Ela não tem bem uma justificativa pra ficar sempre fugindo do Dwight. Ela simplesmente quer ficar longe. E aí que, nesse momento, como eu falei, eu já tava vendo o episódio com a ideia. É, acabou. Virginia não vai morrer. É isso. Vai ficar sem graça. Mas é aí que chega a grande surpresa. June, na conversa, de repente, no mesmo princípio, do nada, como a Dakota matou o John Dory, a June também, do nada, mata a Virginia, com um balaço na cabeça. Uma cena que é muito satisfatória, porque é algo que a gente fica esperando acontecer pelo episódio inteiro. E justamente a pessoa que precisava fazer isso por conta do momento é ela. E a gente tem uma cena que meio que consagra o surgimento de uma June Dory, né? A June levando o legado do marido dela. Muito provavelmente ela vai se consagrar com uma nova pistoleira. Vai ficar com os revólvers aí dando tiro pra tudo quanto é lado. E sobre a Virginia morrer nesse momento, eu quero dizer que é ideal. Por quê? A decisão do Morgan de não matar ela naquele momento na pedra fez com que ela não só morresse. Ela teve que enfrentar, sofrer, bater de frente com a Dakota, tudo que ela não queria ela fez. E agora ela acaba morrendo num momento que ela já tinha esperança pra vida. Então assim, a Virginia acaba tendo a sua maior punição possível, que era o que ela merecia. Só que assim, eu sei, a polêmica fica na questão da Dakota, porque o princípio real era a June se vingar da morte do John Dory, matando a Dakota. Só que basicamente a produção utiliza da ideia de vingança da June pra que ela resolva lá onde tá a fonte do problema. Realmente a fonte do problema não é a Dakota, ela só se tornou aquilo por causa da Virginia. E a Virginia permanecer viva só ia continuar piorando a situação. Óbvio que isso é Fear fazendo algo que eu tinha medo, que é repetir o conceito da criança que matou do nada, ficar viva. A mesma coisa que aconteceu com a Charlie, agora acontece com a Dakota. Mas no geral isso é a série dando a ideia de que a Dakota é uma pessoa muito jovem, que tem muita coisa pela frente pra fazer. Ela cometeu algo extremamente grave e teve a punição por isso, tipo, ela foi obrigada a ver a mãe dela morta com a balona na cabeça. E tipo, ela só teve um momento de filha pra mãe por poucos minutos, que ela só descobriu e logo a mãe morreu. E agora ao invés do que seria a Virginia tendo que conviver com tudo de mal que ela fez, tudo cai pelas costas da Dakota. A grande punição dela é ela conviver com tudo que a mãe realmente fez, tudo que ela fez e ela tá sozinha nesse mundo, sendo uma representação de pessoa ruim pra todo mundo. E assim, no geral a gente termina um episódio com três pessoas seguindo cada um o seu caminho. A June, não sei o lá, a Leatória, não sei pra onde vai. A Sherry com o seu grupo, continua com o blindado da Altia. E o Strand, que é algo que a gente pode esperar a mais, é do lado dele ali mesmo. Porque ele dá aquele teaser pra Alice de que ele tem algo pra mostrar pra ela que ela tem que confiar nele. E eu acho que a questão do Strand deve se ligar com o tal do The Ends The Beginning, que inclusive era algo que eu achei que ia ser revelado nesse episódio. De cara, eu quero falar que os teasers e trailers enganaram a gente descaradamente, porque no trailer do episódio 9 tinham as cenas das pessoas chegando na comunidade, os caras subterrâneos, muito loucos. E no episódio não teve nada, muito provavelmente fizeram isso porque qualquer coisinha desse episódio mesmo que colocasse ia revelar muito, então tiveram que colocar de outro episódio pra ficar um trailer com tamanho certo. De qualquer forma, eu tô um pouco em dúvida, mas esse é provavelmente o melhor episódio de Fear the Walking Dead pra mim. Porque ele é como se fosse um episódio de final de temporada, só que no episódio 10, então tem muito mais. Só que eu não dou um 10 pro episódio, por conta daquelas questões repetidas, eu falei Strand, a criancinha também se redimindo de novo, por isso eu vou dar um 9.5. E é isso, Fear mantendo um altíssimo nível, continua extremamente empolgado pro resto da temporada. Coloca nos comentários sua opinião, né, quero pedir muito que você clique no like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, vamos crescer muito com isso aqui. E segue lá nas redes sociais, o link tá aí embaixo, não deixa de seguir pra você não perder nada sobre o canal. No mais então, é isso aí, um abraço, fui! Amém.